Música Saudações e bem-vindo em mais uma edição informativa do Diário da Zambésia referente a esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro do ano 2024 num dia em que foi caracterizado por tristeza e alegria tudo em torno da investidura dos novos órgãos municipais e tomada de posse dos edis Para a autarquia de Kilimane, importa frisar que, venerando cinco reis e arraús trocaram de mimos na investidura A cerimônia de investidura dos novos órgãos da Assembleia Municipal da cidade de Kilimane eleitos em outubro de 2023, teve vários episódios Manuel de Arraúz, edil da cidade de Kilimane e Paulo Cinco Reis, juiz-presidente do Tribunal Judicial da província da Zambésia desentenderam-se na sala Em primeiro lugar, não concordo com a renação e para que suram o processo não tenho este efeito por ser consciente de profissão estando na presença de sua excelência a ministra da Justiça nós temos que dizer justiça e esta rota não reflete a justiça nem aquilo que é reconhecimento público e em especial dos municípios da cidade de Kilimane pelo que peço de alguma ratificação porque todos nós somos munícipes e somos cidadãos de testemunhas e este senhor, Alexandre Luiz da Rocha ali vem por motivo desconhecido todos nós, incluindo aqui a Diretora Provincial da Justiça estendo no julgamento, sabem porque este senhor, Alexandre Luiz da Rocha, não está aqui e não está aqui porque ele está detido está detido porque foi apanhado em flagrante delito a meter os votos durante o dia 11 portanto, não podem ser razões desconhecidas a razão é que ele é detido não é verdade é por isso que ele está aqui nós temos que ter transparência temos que educar, para que os outros não comentam essa só temos uma ação educativa tem que estar na rua, não venham porque está difícil o senhor, Ministério da Rocha, por esta vez é que você não tem nada com isso está bem, quero exultar-nos bom dia, este ato não é a vida e o senhor, eu não sei o que é 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 o Fernando eu vou explicar que isso não pode constar nada afetadores, estamos num processo de tomada de posse. Há razões, isso não é bem, aqui é um modelo de discutir, que também deve, se o processo é como, mas não consta, não tem nenhum documento que precise e tem um hábito, também temos que acompanhar os professores de investidoras dos membros da Assembleia Municipal, não temos essa referência, porque eu, ao ditarem isso para constar este motivo na hábito, estaria-me a basear em vacutado, por falta de sustentação, não temos, isto não morre. Bom, desde que cabe ao senhor desta sofrerina, profundar em uma palavra, cabe ao senhor que sabe que todo cidadão, depois desencadear o mecanismo próprio e não de indivíduo a cura, com a representatividade e transparência necessária, que graças a Deus bem, estes agonês nos foram aliados. A todo o ausente tem um prazo para apresentar a sua justificação. A troca de mimos não parou por aqui. Araújo até nego a assinar a ata, que lhe confere a posse como membro eleito. Com a permissão, senhor presidente, o parágrafo, estavam presentes no ato 46 eleitos, 131 homens e 15 mulheres, cuja legitimidade foi verificada, continua na ata, apesar do que foi acrescido. Eu propunho a retirada deste parágrafo, porque não constitui a verdade. Já está ressalvado na última folha, por favor. E foi lido. Vamos passar a esse ponto. É que está no corpo da ata. Estava, como eu disse, a ata está preparada anteriormente. Na convicção de que estariam todos presentes. Mas no fim, perante a constatação, nós ressalvamos. A ressalva faz parte integrante da ata. Mas é que diz, trata-se de aritmética, porque diz 46, tantas mulheres e tantos homens. Mas não há retificação dos homens e das mulheres. A ata é um documento legal. Ao assumirmos que são 45, logo muda tudo. Não muda tudo, porque não muda quantas mulheres nem quantos homens. Vai mudar, não há como. Se com 46 eram tantas, se continuarmos com o número de mulheres, significa que essa ressalva não tem interesse. Continuarão 46. Há algum problema em se acrescentar tantas mulheres e tantos homens? O senhor é professor e sabe muito bem disso. Numa situação dessas, com uma retificação, não pode continuar o mesmo. Nem podia. Então, agradeço. Não há ninguém que pode julgar nesse sentido. Então, agradeço a venerante que incluíssem tantas mulheres e tantos homens. Todos os detalhes seria uma nova ata. A ressalva é a parte crucial. E vai modificar tudo. Qualquer um que for a ver presente aqui, vai perceber o resto. É que nós vivemos num país de fraude. E nós estamos cansados de fraude. Queremos mistura de processo. Impensa. Se for preciso fazer uma nova ata, nós temos de bater à meia-noite. Faz-se uma nova ata, mas uma ata incongruente. O senhor, o senhor, o senhor, vou te passar para assinar a ata, por favor. De referir que são 46 membros da Assembleia Municipal investidos na cidade de Quilimane esta quarta-feira. Sendo 23 da Renamo, 22 da Friulimo e um do Movimento Democrático de Moçambique. Já na tomada de posse, o Edil de Quilimane, Manoel de Arraújo, lembra dos momentos que viveu para conquistar esta vitória. E celebramos hoje a vitória eleitoral dos munícipes da cidade de Quilimane, conseguida depois de uma luta contra aqueles que não queriam que hoje estivéssemos neste lugar e com esta festa que estamos a ver aqui. Eu gostaria de saber que os seus catoriams, hoje, se não nos tivessem devolvido os municípios, este município, que já tinham roubado. Dizia eu que em Chuago, em Chuago, temos uma palavra, temos uma palavra que significa, ou que se diz, WAMURA. WAMURA, quer dizer, quando alguém já tinha engolido uma coisa, você aperta o pescoço, ele tem que tirar aquilo que estava lá dentro. Sabe o que aconteceu aqui? Tinha engolido que ele não tinha? Sim! Andilha e Andilha. Andilha e Andilha. Andilha e Andilha. Andilha e Andilha. E da governação centralizada, erguido em 1935, logo após a independência. Onde não nos tinham dado o direito de existirmos politicamente e nos tinham retirado o dever cívico de decidir os nossos próprios destinos, as nossas prioridades e a nossa felicidade. Falando desta cerimônia, importa frisar que a Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Maria Helena Quida, esteve em Kilimane, que na ocasião pediu os munícipes para que colaborem com o Edil, visando construir a cidade de Kilimane. A disponibilidade do governo em geral e dos órgãos de tutela em particular, em continuar a trabalhar com todos os titulares e membros dos órgãos autárquicos, no desenvolvimento harmonioso dos municípios, que constitui um caminho importante para o desenvolvimento nacional. Enquanto isso, a autarquia de Mocuba volta a ter uma mulher como presidente cinco anos depois. No ato de entrega da chave da cidade, Sotomani faz retrospectiva ao mandato e fala de obstáculos. Cinco anos depois, a autarquia de Mocuba volta a ter uma mulher como Edil. Trata-se de Manoel Opincai, que substitui assim Geraldo Sotomani, que governou aquela autarquia no último mandato. Na hora de adeus, Sotomani fez uma retrospectiva e apontou os obstáculos que tentaram travar a sua governação. Mocuba. Hoje, faz cinco anos, porque em 2019, neste jardim municipal, tomei posse como presidente do Conselho Municipal de Mocuba. Mocuba. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, aspirada pela confiança dos munícipes, a população e a sociedade civil desse município de Mocuba. de estar até aqui, foi uma nobre e dura missão, que sem apoio de todos vocês, não seria possível levar a bom termo o nosso plano todo em prol do desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Mocuba. Caros munícipes, no percurso do mandato que hoje termina, foram vários obstáculos, desafios de ordem financeira e material, incluindo recursos humanos, epidemia da Covid-19, que de certa maneira dificultaram o grau de cumprimento dos programas, no âmbito de construção e reabilitação das vias de acesso, recolha e remoção de resíduos sólidos e abastecimento de água potável aos nossos munícipes como nós desearíamos. Não obstante, estes e outros aspectos, não mencionados ao longo do mandato que termina, foram observados e executados com o envolvimento e apoio de todos os setores públicos e privados, estratos sociais aqui presentes. Com um semblante carregado, o Edil Cessante não deixou de agradecer aos munícipes que o apoiaram durante a sua governação. Eu e minha família retiramos todos votos e agradecimentos a todos aqueles que comigo triaram logo do mandato 2019-2023, que de hoje presenciamos o seu término em especial. Aliás, até entregou uma lista de atividades que a nova presidente poderá dar seguimento. Não podia deixar de falar das obras que já lançamos, os concursos e identificamos os empreiteiros para no próximo mês de março ou abril ou mais tardar poder-se adjudicar e possuir o lançamento da primeira pedra. referindo-se da Rua Emília da Usse, será asfaltada, ponto sobre o rio Mangulamedo, que vai ligar a Bairro 16 de junho com Iassu Marques, assim como o Centro de Saúde do Mugonda. Essas obras nós deixamos para um novo elenco e que eles saibam acarinhar. momento este de tomada de posse dos edis da cidade de Kilimani e Mokuba, respectivamente, para a província da Zambésia. Em outros pontos, não fizemos a cobertura, mas tudo indica que as cerimônias decorreram sem sobressalto. Jovem vítima das atrocidades da BRM no distrito de Morumbala continua com bala alojada no corpo. Assunto para acompanhar já a seguir depois de um curtíssimo intervalo. e até já. Sola de Saúde do Mundo Sola de Saúde do Mundo B B Baby, 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 can't you see I'm not alright? And if I wanted you to help me, I didn't want to in myself. E se eu let you on, I'm sorry, but you need to let it go Because I'm begging for a threat that you had severed long ago And if I'm living in bad days, I'm the only in the day A reportage DZ revela-lhe tudo Voltamos para a segunda e última parte do Informativo Provincial Referente a esta quarta-feira, dia 7 de fevereiro do ano 2024 Antes do assunto do jovem que continua com a bala alojada no corpo Vamos trazer aqui um outro assunto que dá conta Bombeiros das ambasias precisam de salvação Porque o edifício continua sem teto O edifício do Comando Provincial do Sensap está sem teto desde a passagem do FRED em março de 2023 Aliás, recentemente, foi feito um levantamento dos danos causados Mas até então, nem água vai, nem água vem E os funcionários continuam a trabalhar em péssimas condições A nossa mãe, a nossa sede, ainda não recebeu nenhuma reabilitação O comando está a funcionar fluente, não impediu nada Prejudicou, mas não impediu nada Só nos atrapalhar Mesmo assim, o comandante dos bombeiros na Zambésia garante que já há luz verde E que dentro de dias as obras poderão começar De salientar que na Zambésia são tantas infraestruturas, sobretudo públicas Que ainda ressentem-se dos efeitos do FRED Bombeiros na Zambésia continuam com o edifício sem teto Depois da passagem do ciclone FRED Agora sim, jovem vítima das atrocidades da PRM no distrito de Morubala Continua com bala alojada no corpo E neste momento está internado no Hospital Central de Kelman O jovem na imagem faz parte das vítimas e das famosas balas perdidas Da Polícia da República de Moçambique e Morubala Na sequência do tumulto do último sábado Ele e o irmão estão internados no Hospital Central de Kelman E ainda com bala alojada no seu corpo Nós recebemos ao longo dos pacientes que foram vítimas de arma de ferida por arma de fogo Os dois pacientes chegaram estáveis, portanto nenhum deles mora a respirar de vida Os dois vão ficar internados, um na ortopedia, outro na cirurgia geral Um com diagnóstico de vida perfurante com arma de fogo na coxa direita Em que o projeto está alojado E o outro com uma fratura exposta do antebraço Questionada se há condições para a remoção da bala A médica respondeu Nem todas as balas nós retiramos Depende da localização, da profundidade Se está a causar alguma lesão no vaso sanguíneo Por exemplo, se está a sangrar, se está a comprimir algum nervo Nem o paciente, por exemplo, que eu esteve a explicar Que a ferida está na roxa A bala está lá, mas não está a causar nenhum sangramento Não está a causar nenhuma lesão nervosa E se fosse a operar O risco psicórdia ao tentar criar o caminho para chegar à bala E se mais feridas, ainda mais, quer dizer, podemos criar mais danos ao querer chegar à bala Quando é uma bala que não está a fazer nenhum mal, entre aspas, ao paciente Claro que existe o risco de infecção e tem a dor E também tem o efeito de corpo estranho que a bala exerce no corpo Então, neste caso, o que nós fazemos é a limpeza da ferida O controle E ao longo do tempo, muitas vezes, o próprio organismo Por reconhecer aquilo como um corpo estranho Vai criando um tecido de graduação à volta E aos poucos vai expulsando aquele corpo estranho Mas também tem casos descritos em que o paciente vive normalmente Com o projeto alojado no corpo e não lhe faz mal algum Entretanto, a vítima explica o que realmente aconteceu naquele fatídico dia De repente, eu saí para o mercado, ia para o hospital e ia entregar o jantar Encontrei um movimento estranho Um movimento estranho, não cheguei a acompanhar também Eu saí para o hospital, até na igreja católica Encontrei a policial disparada Eu pensei que estava disparada para cima E sem saber, estava a atirar direito Eu tentei passar Era eu e meu irmão De repente, apanhei um tiro Eu pensei que me bati com pedra Eu estou a tentar me investigar E eu encontrei já um tiro Meu irmão também, de repente, apanhou também um tiro Também no braço O resto já, não sei Aquele movimento, como é que estava agitado Daquela maneira, não sei também Lembre-se que estes cidadãos Foram atingidos quando a população exigia a soltura de um indivíduo Detido nas celas do comando Distrito da PRM Morrubala Indiciado de rapto e assassinato De um menor Com o problema de pigmentação da pele Pronto, está completo O informativo provincial desta quarta-feira Nada mais, nada menos Obrigado pelo favor da sua audência Nós voltamos amanhã à mesma hora Com mais motivos do seu ingresso Até lá, passe bem Boa noite Boa noite A CIDADE NO BRASIL